Muitas pessoas me perguntam, né, quando que é o melhor momento para eu começar o meu e-commerce? Quando que é o melhor momento para eu começar a minha loja virtual? Será que eu posso começar a minha loja virtual mesmo ainda trabalhando de funcionário em outra empresa? Então eu recebo muitas perguntas dentro desse espectro. Então eu resolvi gravar essa aula com nove perguntas que você precisa fazer para você mesmo. E aí você responder se você está pronto para começar. Você saber realmente se é a hora de você empreender. Então vamos lá. Todas essas perguntas você precisa responder com a máxima sinceridade possível. Porque elas são um verdadeiro termômetro para saber se você já está preparado para colocar o seu pé no empreendedorismo. A primeira pergunta é se você está disposto a investir algum capital no seu negócio. Se você está disposto a investir dinheiro nesse negócio. Se você acredita de fato, se você tem essa disponibilidade. A segunda pergunta é se você está disposto a investir tempo, né, a dedicar tempo no seu negócio. Porque eu vejo ainda várias pessoas iludidas que elas vão montar uma lojinha e vão deixar a loja lá, né, porque loja virtual ela está online e não precisa que eu esteja lá o tempo todo porque ela continua online. E ela vai ficar gerando vendas para mim e eu só vou recolher o dinheiro das vendas que acontecem. Isso não existe, tá. Então se você não estiver disposto, se você não tiver tempo para investir nesse momento, você não deve começar. A terceira pergunta, na minha opinião, é uma das mais importantes. Você está disposto a assumir riscos? Você sabe, você tem ciência que o que você vai começar, né, você vai começar a empreender, vai montar um negócio. Existe o risco de não dar certo? Esse risco existe independente do tipo de negócio que você comece, tá. O risco sempre vai existir. Você está disposto a correr esse risco? De perder tempo e no final não ter dado certo? De perder todo o dinheiro que você colocou e no final não ter dado certo? Você está apto a assumir esse risco e falar, não, mesmo que isso aconteça, ainda assim eu acredito que essa seja uma ótima opção. Porque tem pessoas que não estão preparadas para assumir risco. Tem pessoas que quando você fala da possibilidade, ó, você vai começar a fazer isso, mas corre o risco de você perder tudo o que você está colocando. A pessoa fala, ah, então eu prefiro não começar. Eu prefiro continuar no caminho que eu estou, que eu entendo que é mais seguro. Então se você não tem a mentalidade preparada para assumir riscos, você não deve começar. A quarta pergunta é, você está disposto a adquirir conhecimento? Você está disposto a estudar, a se dedicar, a aprender sobre coisas que você ainda não conhece? Várias pessoas acham que elas não vão precisar se dedicar tanto em relação ao conhecimento. Quando você monta um e-commerce, você precisa ter um aprendizado constante, tanto em questões de venda, em questões de negócio, quanto em questões do seu mercado. Você precisa estar o tempo todo pesquisando, estudando, aprendendo para que você evolua. Caso contrário, se você como empreendedor, se você como dono, não evoluir o seu conhecimento, o seu negócio também não evolui. O negócio, ele está condicionado, o crescimento do negócio está condicionado com a evolução do próprio empreendedor. Então se você não estiver disposto, se você não estiver preparado para mergulhar de cabeça, para aprender de verdade, você também não deve começar. A quinta pergunta é, você tem paciência de esperar os resultados acontecerem gradativamente, ou você está desesperado atrás de dinheiro, você não pode esperar, você tem que ter dinheiro rápido o quanto antes? Se você não tiver paciência e entender que os resultados começam a acontecer gradativamente, eles não vão começar a acontecer imediatamente, você também não deve começar. A paciência é o ingrediente fundamental de qualquer empreendedor. Todo empreendedor precisa ter paciência para que o negócio dele comece a ganhar tração aos poucos. Mas para que ele ganhe tração, você precisa ter todos os outros pontos que eu falei até agora muito bem consolidados. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa dedicar tempo, você precisa fazer investimento. Então todos os pontos estão interligados para que você responda, se você está nesse momento preparado para iniciar a sua jornada. Isso nos leva à sexta pergunta, você tem persistência? Você é uma pessoa que começa as coisas e vai até o final, até terminar? Ou você é o tipo de pessoa que começa as coisas na empolgação, faz ali, não deu certo, na expectativa que você tinha e aí você abandona e vai tentar fazer outra coisa, aí não deu certo, você abandona? Todo empreendedor precisa ter persistência. Todo empreendedor tem uma característica nele, que ele começa as coisas e ele termina as coisas. No final, se aquilo não gerou o resultado que ele esperava, se aquilo não atendeu à expectativa dele, ok, ele vai tentar outra coisa, mas ele vai até o final, ele não desiste no meio do caminho. Então a persistência é um ingrediente que é fundamental em qualquer empreendimento. Então você avaliando o seu perfil, você é uma pessoa persistente? Se você não for, você precisa desenvolver esse músculo da persistência, porque sem ele você não vai conseguir ter sucesso sendo um empreendedor. E as três últimas perguntas, elas estão meio que interligadas e têm relação com o negócio que você pretende abrir. Você estudou o mercado que você pretende entrar? Mas quando eu falo estudou, é estudou de verdade, não é? Tipo, ah, eu dei uma pesquisada, olhei ali, parece ser um bom negócio. Não, estudar o negócio é você estudar todos os números, investimento necessário, retorno, tudo que está envolvido, riscos que estão nesse mercado, o quanto que esse mercado tem demanda. Então ter um estudo do mercado é fundamental antes de você começar o negócio. Caso contrário, você está começando completamente no escuro. Dentro desse estudo do seu mercado, é o estudo da concorrência, né? Que a gente entra aí na oitava pergunta. Você estudou a sua concorrência? Você conhece de fato as empresas que você vai concorrer? Você conhece as fraquezas, as fortalezas dessas empresas? Você consegue se posicionar nesse mercado, mesmo com tantos concorrentes, e ainda assim enxergar que você tem diferenciais para ter sucesso? E a nova pergunta é, você pesquisou fornecedores? Você desenvolveu fornecedores que têm qualidade, que têm preço, para que você consiga ter uma oferta competitiva? Você fez uma pesquisa forte, né? Você fez uma grande pesquisa de opções de fornecedores, para que você tenha uma fortaleza na sua loja? Ou você só descobriu um fornecedor, e você vai apostar todas as suas fichas nesse fornecedor, e virar refém desse fornecedor? Então, essa também é uma questão fundamental, porque corre sérios riscos de, se você não desenvolver fornecedores, você não conseguir ter um negócio sustentável. Bom, aqui eu falei de nove perguntas que você precisa se fazer, e você precisa responder com a máxima sinceridade possível, antes de começar o negócio. E depois que você responder todas elas, você mesmo vai conseguir falar se você está preparado ou não para começar agora. E vamos lá, mesmo que alguma delas você fala, bom, essa pergunta eu ainda não estou preparado, isso não significa que você não pode montar um negócio, que você não pode começar no e-commerce. Isso só significa que você entendeu que você ainda tem coisas a melhorar, a desenvolver, e você pode sim desenvolver isso para montar o seu negócio daqui a pouco. O fato é que você precisa ter consciência e transparência das suas fortalezas e fraquezas, para você começar nessa jornada do empreendedorismo com maiores chances de ter sucesso. Caso contrário, se você entrar e ficar no formato tentativa e erro, as suas chances de sucesso são praticamente nulas. Eu queria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo, se você concorda com esses pontos, se você tem mais alguns pontos a acrescentar, qual que é a sua visão em relação a essas questões que a gente abordou aqui. Compartilhe aqui para a gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas que vão ajudar você a começar da forma correta, a começar com o pé no chão e alavancar os resultados, aumentar as suas vendas e ter sucesso com o seu e-commerce, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.